Então galera, a gente tá aqui de volta a pedido de vocês e da gente também, porque esse é um quadro do qual a gente gosta muito, esses são os... Jogos da Galera! Música Esse daqui, Nilce, é o Rocket Fist, um jogo no qual você pega uma bolinha e taca nos outros. É tipo uma queimada violenta, tá? O jogo funciona assim, Nilce, você vem com seu robozinho, pega a bolinha, taca no outro e explode ele. Cê me matou! É só pra demonstração, Nilce. Mas aqui a gente vai fazer diferente, a gente vai controlar o mesmo robô contra os inimigos, você controla a direção, eu controlo o jogar da bola. Vambora, Nilce! Sem certeza disso! Tenho, Nilce! Vai, Nilce, anda pro lado, você tem que pegar uma bola, Nilce! Pega a bola ali embaixo, Nilce, pega isso, isso! Agora coloca, fica na direção dele, fica na direção dele, Nilce! E se ele me matar? Vai, vai, isso, 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 beleza, beleza! Fica perto daquele, deixa que eu atiro, só chega perto que eu atiro certo. Vai! Vai, Leon, cê tá muito lento! Volta, puxa, puxa! Calma! Cê tá muito devagar! Eu tô devagar, Nilce? Sim! Pega a bola, isso, pega a bola, pega a bola. Vai, Leon, atira! Ah, eu tenho que atirar, esquecei, 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 atira, atira, atira! Meu controle parou de funcionar! Brasil, eu tentei mostrar meu jogo. Por que ele não tá funcionando? Ah, acho que não tá dando certo. Não tá, tá, deu, agora deu. Não, fui eu que apertei. Não, fui eu, fui eu, eu tô apertando o botão errado, Nilce! Meu Deus do céu, Leon! Atira! Não, 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 vai, 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 pode de novo. Atira, atira, atira! Ah, foi! Foi, vai, vai, vira pra ele, vira pra ele, tá sem bola! Ah, isso! Matamos, matamos! Yeah! Vamos lá, Nilce, vamos lá. Consente... Cheapão, Nilce! Chegamos no cheapão, Nilce! E já deu um casco nesse! Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele! Que isso, Leon! Olha pra ele, olha pra ele! Não, 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 olha pra ele! Não, 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 eu tô fazendo tudo errado! Droga, pega a bola, pega a bola, pega a bola, ele vai pegar. Ai, droga. Ele tomou a bola da gente, Nilce, vai, não, 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 porque ele é o chefeão, Nilce! Uma hora depois... Beleza, beleza, peguei, peguei, peguei. Beleza, nossa! Eu tô matando os minions dele, tá? Pega a bola, pega a bola! Vai! Ah, droga! Olha pra ele, olha pra ele, a bola ali atrás! Olha pra ele, ele tá com a bola também, cuidado! Ele tá sem bola! Vai, 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 vai! Nossa, foi cheio! Pega, pega, pega a bola! Vai, cheio, cheio! Ai, calma, deixa eu virar! Ah, ele pegou, ele vai me matar! Cuidado, pega a bola ali em cima, pega a bola ali em cima! Cuidado, cuidado com ele, cuidado com ele! Vou virar pra ele, vai! Vai, virou! Vai! Falta um, falta um! Você tá com a bola na mão, você tá com a bola na mão! Fica na direção, não deixa ele... Vai! Acabou, acabou! Trabalho de dupla aqui, véi! E não é porque é dupla não, filho! É a dupla... É a nossa dupla. Essa daí, tá? O que ela disse? É o seguinte, Nilce, esse daqui é Cookie Run Oven Break, um jogo que o cão colocou pra nós jogar. É tipo cachaça, você pega, você não consegue largar, tá? Você resgatou o Jeremias! Exatamente, Jeremias aí, ó, ó, ó... Se você tiver precisando de tempo pra fazer as coisas... Não começa esse jogo! Você coloca play, ele vai te parear com outras pessoas. O jogo é multiplayer online, tá? E aí, você vai participar de uma corrida com essas pessoas. Você tem 7 minutos pra conseguir marcar a maior quantidade de pontos nela. E a gente vai esperar pelo melhor. Ai, ai, ai... Você tem que pegar doces pra sua barra de tempo que tá ali em cima não acabar rápido, tá? E você não pode bater nos inimigos porque senão você perde tempo. Eu achei que a gente tinha que bater nos inimigos. Não, não, não. Não pode encostar, não. Você tem que tentar não encostar em ninguém e pegar todos os doces possíveis. Você pode pular, mas você pode deslizar também, que é a outra função que ele tem. Fiquei grande, beleza. Calma. Eu peguei esse jogo só pra ver como ele funcionava e fiquei jogando por mais tempo do que eu deveria, tá? Porque é uma cachaça, porcaria inútil. Hein, alguma vez você ficou, tipo, no ranking nos primeiros? Não, eu já cheguei em primeiro uma vez. Sério? Foi uma vez só, não consegui repetir mais, mas eu cheguei. Não temos prova disso. Não. Fica difícil de te ajudar, né, Leon? Peraí, droga. Desliza, levanta, desliza, levanta, desliza. Leon, você tá indo bem, Leon. Ah, Nilce, sabe o que você tá falando? Você tá falando com o mestre desse jogo aqui, Leon Martins. Eu tô indo bem pra caramba, tá? Você tá indo bem pra caramba. Calma, agora chegou a hora do relay. Eu tenho que usar o meu outro cookie agora, tem vários, tá? Quer dizer que passa pro próximo. Mas eu tenho um só. E eu tenho que conseguir pegar uma quantidade de moeda de prata. Bom, bati, 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 vou morrer. Não pode bater na árvore. Não, perde tempo, não pode bater em inimigo, não pode bater em nada. Vamos ver minha posição. Ó, Nilce, eu tô em segundo por enquanto. Aquele monte de letra em chinês ali tá em primeiro. Mas a gente tem quatro minutos ainda pra marcar ponto. Eu vou fazer outra corrida. Será que você vai me surpreender? Sim, é tipo classificação antiga da Fórmula 1. Enquanto tiver tempo, todo mundo pode tentar, entendeu? Entendi. Então a gente vai tentar aqui agora, com todas as forças do nosso coração. A gente tem esse ajudante da gente, que no meu caso são dois sadinhos. Que eles te beneficiam, eles te dão coisa, tá? A gente vai aqui fazendo todo o sucesso do mundo, Nilce. Noto quase o sucesso. Não faz isso comigo. Silisa, levanta, Silisa, levanta, Silisa. Olha, olha a minha arte. Não, mas eu tenho que pegar os trecos, senão o meu tempo acaba rápido. Tá aí a importância de pegar do... Droga. O que aconteceu? Agora o Relay. Entra o próximo cara. Vamos lá, beleza. Pega aqui o negócio voando, que eu acho que ele é legal. Ah, eu deixei de pegar o coração. Pega o negócio voando. Eu deixei de pegar o coração. Calma. Você tá me estressando, Nilce. Você morreu. Ih, eu acho que você não passou do primeiro, não. Eu acho que você caiu pra décimo. Que vergonha. Como assim? Como que você vai de segundo pra décimo, Leon? O que é isso? É porque todo mundo, aquela hora que eu parei a primeira corrida, eles ainda estavam correndo. Entendeu? Quer dizer que você não estava em segundo, na verdade. Não estava, Nilce. Eu cheguei lá, tá? Peraí, não dá tempo de eu correr de novo, dá? Sua ideia de sucesso está um pouco distorcida. Nilce. Eu sou um fracasso, Nilce. Você me correu em último. Nilce, que vergonha. Não, não, me ajuda a te ajudar. Desse jeito, você não me ajuda. Falta 15 segundos, Nilce. Não vai dar, Nilce. Não vai dar, Nilce. Nove. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Não, 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 não. Quatro, três, 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 três. Relay, relay. Eu estimo aí que você teria ficado em décimo de novo. Isso se forem só dez concorrentes, né? Acertei. Eu fiquei ótimo. Ontem, que a gravação deu pau, eu fiquei em segundo, tá? É perseguição do universo. É para fazer eu passar vergonha. Você só está concorrendo com a galera da Ásia. Não dá para concorrer com a galera da Ásia. Não, eles têm bônus racial para jogo online. Não dá. Nossa, ele pegou dez. Nossa, ele tem o dobro. O nome dele é chinês, Nilce. Ele tem bônus racial. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica assim, não. Fica assim, não. Esse daqui, Nilce, é arrow.io. É um daqueles jogos que termina com o I.O., você joga online contra um monte de gente, tem um rank do lado, enfim, tipo o H. E que é viciante pra caramba, sei, sei bem qual é. Esse daqui nem tanto que eu não consigo jogar direito, eu desisti rápido. Vamos lá. O que você faz nesse jogo? Você tem que escolher primeiro a sua skill. Eu vou colocar essa daqui de duas flechas. E você controla um arqueiro. Com um dedo você anda, com o outro você aponta e atira. E tem um cara muito maior que eu. Como assim? Eu sei porque você perdeu. Por quê? Por causa do nome. Você não escolheu um nome vencedor. Você precisa de um nome vencedor. Tá, peraí. Leon não é o nome vencedor. Obrigado, Nilce. Desculpa. Frecha. Frecha é um nome bom, Nilce. Agora você vai ver. Agora sim. Ah, ele bem ganhou em breve. Os inimigos, os inimigos. Vai, Frecha, atira, Frecha. Atira, Frecha. Olha aí, os caras tão mega fortes, Nilce. Atira, Frecha. Atira, Frecha. Aqui, ó, tô atirando, Nilce. Matou um? Não. Não sei, eu subi de nível. Eu acho que você matou um, Frecha. Eu posso pegar mais um upgrade? Tá, beleza. Não, tá tudo sob controle aqui, Nilce. Qual que é o alcance da Frecha do Frecha? Ai, Nilce. Eu não sei, eu só sei que tem um cara com a metralhadora aqui, velho. Que isso, cara. Você foi trucidado. Como te ajudar nessa? Me explica. Como eu posso ter esperança, Frecha? Me ajuda. Só tenha fé, Nilce. Fé no Frecha. O nome não é mais a desculpa. O nome tá... Eu vou pegar esse power-up aqui que eu não sei o que é. A flecha vai em volta do meu corpo. É isso? Oh, rapaz. Pega. Vem pegar... Não, 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 não. Tem um cara aqui que é fraco. Nós dois somos fracos. Eu não entendi. É só eu atirar que a flecha dá volta no meu corpo. É só eu chegar perto dele. Eu não entendi qual que é a função da flecha ficar dando volta no seu corpo. Ela tem que atingir o alvo. O cara de longe me matou. Tentei chegar perto. Fazia estar nele. Não deu. Essa daqui que a flecha vai para duas direções. Tá tudo sob controle. Ah, ó. Tem um monstro aqui atrás. Oh, oh, oh. Aqui eu posso... Aí, ó. Pega ele. Não, não, não. Aquele cara, ele tá forte. Vamos fugir. Isso é muito injusto. Você não tem chance de sobreviver. Esse daqui é arrow.io. Vai jogar lá sem que você acentrocidar, tá? Você não tem a menor chance. Não fica triste, não. Não, Nilce. O objetivo daqui é mostrar novos jogos para as pessoas que estão assistindo. Vencer é secundário aqui. O importante é a informação. Tá bom? Tudo bem, Leon. Boa desculpa. É isso, tá, gente? É a informação que é importante. Mas então eu acho que é isso, galera. Esses foram os jogos da galera para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, não saia desse vídeo sem avaliá-lo. A sua avaliação é muito importante. Então larga aí o seu tapa no dedão. O seu joinha, porque ajuda esse canal. Ajuda a divulgar o vídeo também. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. Eu vejo você na próxima. Tchau. Tchau.